Bom dia pessoal, um abraço, mais um dia começando, graças a Deus, com chuva, estamos aqui naquele estado lá que queria ser carro, bem o estado do Sergipe. Estamos aqui, de costa para trás, de frente para frente, vindo de lá, indo para colar, não entendeu nada, né? Não sei como é que é, não pessoal, brincadeirinha só para descontrair. Estamos aqui na Posto Reforço, o baú do Sergipe, saindo daqui agora, para mais um dia de batalha. Fazendo carregamento antes, graças a Deus carregamento estava suave, estava light, de boa. E, dormimos aqui, abastece, perfeito, abastece aqui. E agora temos saído daqui. A corte já era 4 horas, mas tem a PRF ali na frente, né? A gente só pode mandar das 6 às 6. Aí o jeito que a gente fica por alimento. Agora já é 5 e meia, está para sair de boa. Carregamos de adubo dessa vez, o destino vai sendo araras. Vamos lá, pauzinho do São João. Deixar o vídeo aqui para não ficar essas zoadas aí, senão... Galera, já reclama. É, Uba Uba hoje, sexta-feira. 5 e 36 da manhã, está desse modelo. Vamos dar uma bobadinha aqui. Opa! 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 E aí Tinha mais um caminhão da empresa ali Mas o Pátio é grande pra caramba ali Ele botou lá no fundão Aí eu não sei se ele saiu mais cedo ou cedo Não sei se ele tá lá ainda, nem fui lá não Nem fui lá ver não, só fui ali tomar um cafezinho E tô de boa Não esperei de estrancar a minha frente ali Que tinha um caminhãozinho na frente O banco estrancou, deu boa Eu não sei o que que essa câmera tem aqui Que quando eu tô... Tá bem escuro agora aqui, tá bem escuro Vocês podem ver que os caminhão tá de farol aceso Os postes, tá tudo com a luz acesa Tá bem escuro E... E a imagem fica bem clarinha E tem hora que eu tô filmando bem no... Bem no claro E a imagem fica escura Acho que é eu que não sei regular esse trem aqui Se Deus quiser, hoje vou almoçar junto com a minha caçulinha Vai ficar 10 Então aqui ali no Itatim tá mais ou menos o horário de chegar... De chegar lá pro almoço, né Eu combinei com ela ontem, ó Se nada der errado, pai Vai almoço contigo amanhã Essa mercadoria que nós temos levando, esse adubo que nós temos levando aqui dessa vez Ela é no big bag Geralmente a gente transporta esse tipo de carga a granel Aí é colocado um fogo, né Daquele pássico preto E carrega a granel em cima Depois lá na hora de descarregar Descarrega pela bica um pouco E um pouco desabre a tampa aí E tira pelos lados também, né E dessa vez não Dessa vez foi no big bag É a primeira que eu tô levando assim Big bag Big bag é um sacão branco grandão Pega Uma média de mil quilos cada um É que eu tô com 40 e... 40 mil 650 48 650 Deu 49 bag Então tá na faixa de mil cada bag Então tá na faixa de mil Ontem eu tava meio... Na hora que eu fui dormir Depois que eu tomei banho Tava meio... Meio morocochou Pensei que eu ia gripar Mas amanhã se top Então tá na faixa de mil Um remédio que o nosso amigo inscrito aí ensinou pra mim Eu vi o Dorival Abraço Dorival Ensinou e eu fiz o troço meio sem fé Vou fazer esse troço aqui só pra fazer Mas não vai adiantar nada E fiz e não é que parece que dá certo mesmo rapaz Já ameaçou Depois que eu comecei a tomar isso aí já ameaçou Duas ou três gripe em mim que eu vivia gripar Ela só ameaça Só dá aquele comecinho assim E vaza Então eu acho que alguma coisa mudou Ele me ensinou a fazer com a beterraba Beterraba crua Corta ela tudo em rodela E bota num recipiente de vidro Não pode ser de plástico Nem de alumínio Tem que ser de vidro O bom é fazer a noite Aí de manhã ela tá pronta Pra tu beber aquele caldo Aí tu bota Uma camadinha de açúcar mascavo no fundo Uma beterraba Uma rodela dela Uma fatia Mais uma camadinha de açúcar mascavo Mais uma rodela E assim vai até acabar a beterraba E aí deixa ali naquele recipiente de vidro ali A noiteira De manhã A beterraba soltou aquela água Misturou com aquele açúcar mascavo Aí tu toma tudo ali Não é ruim de tomar não É até bonzinho Rapaz Um negócio simples e E Muito eficiente Pelo menos Por enquanto Ou é coincidência Ou Fez a um porfeito Vamos ver Mais pra frente eu digo pra vocês Ó PRF Mais pra frente eu digo pra vocês Direitinho Como é que Como é que é o babado Se ele resolveu O livro de verdade Mas por enquanto Tá mal Tá chique Parece que ele Levanta A impunidade da gente E Aí os anticorpos Vai Consegue derrubar a gripe Antes dela pegar forte Com chuva assim Eu não sou muito chegado De andar não É a carga Meia 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 Traseira Eu vou ter ela Traseira Pra O caminhão Ficar mais Mais solto Mais bom De média Mas daí Ficar mais ruim De andar na chuva Ai Deus quiser Dá tudo certo Vai na calma Tá tudo chique Daqui a pouco Também agora Começa o trânsito Os caminhões Começam a rodar Pra cair pra lá Já século Já faz o trilho Aí já não escorrega mais Tá tudo certo Minha Aqui nessa região aqui do Sergipe Toda a vida, desde que eu me conheço Por gente, toda a vida É bem verdinha assim Toda a vida Mas pra trás aí Aqui no caso nós temos sentido Sentido Feira de Santana De Costa pro Recife De frente pra Feira de Santana No caso, voltando aqui na 101 Pra trás Sentido Recife Tem um local ali pra frente Que o pessoal Tá sempre vendendo ali Coisa que eles plantam ali Na caixeira, inhame Obra, feijão Tudo E plantadinho ali Não falta água nunca A região que chove muito Aqui essa região Do Sergipe E a emenda com a Lagoas A Lagoas também Mesma coisa Chove bastante Nesse trecho aqui da 101 É A BR É A BR Mesmo Falar em 101 Não falei pra vocês a BR Que nós temos A BR Que nós temos aqui a 101 BR 101 Ali ó A placa ali ó BR 101 KM 190 De costa De costa Paracaju De frente pra Feira de Santana Também Sentido São Paulo No caso Aí lá em Feira de Santana Nós sai da 101 E pega A 116 Que é a Rio Bahia Aí vamos nela Aqui já vamos entrar No município de Cristinapos Aí já vamos nela Até Lá na Divisa Alegre Na Divisa Alegre Vai pegar 251 Aí vai Montes Claro Montes Claro Vai pegar 365 Aí vai Até A 365 Vai até Uberlândia Eu não sei onde é que ela vai Mas Mas nós vai nela Eu vou ver Eu acho que Eu não sei se eu vou pro Uberlândia Não sei Quando chegar mais perto lá Eu vejo Mas enfim Aí depois lá A gente pega em Anguera Pega em Anguera E tchau Obrigado Eu comecei a ver E aqui Obrigado Obrigado Agora já tá começando a ficar bem clara, hein? Até pra apagar o farol já, deixa só aquele farol diurno ali que tem aqui, tipo um V que tem na frente do FH. E aí aquele ali tem que andar aceso o dia todo. A fontanela lá na frente puxando a filinha. Melhor que eles não xingam ele, xingam ele, quem tá puxando a fila é ele. E aí 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 Fontanela, um baú, um micro-ônibus, outro baú mais pequeno. E aí E aqui nós E aí 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 faz o investimento para fazer as catutas e começa a arrecadação. Agora já está. Já está sequinho, não sei para que eles estão segurando ainda. Está só úmida a pista, mas não está escorregadinha não. Está só úmida. Está só úmida. Está só úmida. Estou indo de frente para a feira de Santana, tentando chegar lá no tal do Araras. Carguinha de adubo. Vai botar no canavial do sol da usina São João. Eu acho que o Cristinabos está a pé aqui. Vou dar uma esticadinha nesse vídeo e deixar ele mais comprido. Ver se dá para mostrar a Cristinabos também no mesmo vídeo. Deixa esses vídeos muito compridos e depois demora subir para o YouTube. Meu Deus do céu. Tem que ter um air flight meio barulho para poder subir eles. Então, vamos lá. 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 Faço uma subidinha, subidinha meio abanholzinha Pegar essa lateral aqui, não é a terceira pista né, mas pegar aí para liberar o povo PRF não vim, se a PRF vim eu ainda levo uma multa, ainda vou favorecer, ainda leva uma multa E aí E aí Já tem que ir pegando para esquerda, senão eles espremem nós Não deixa mais nós voltar, voltar logo para garantir né E aqui então chegando em Cristinápolis O Cristinápolis é pequenininho também, eu acho que é menor do que um baú Aí tem sempre esse pessoal vendendo aí esses coco, laranja, muda de coco, muda de outro tipo de planta Olha o outro da empresa aí E vamos que vamos por aqui a fora, estou com o rádio desligado, não vou nem ligar senão vai fazer aquela chiadeira aí Olha o pessoal pensa que tem aqui falando aqui, mas não é aquela coisa do rádio Olha ali ó, abóbora, banana, coco seco, coco verde Essa barraca aqui é tradição aqui no Cristinápolis, desde sempre E aí Segunda Aprende E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui é esse carrinho ali, passou um ali na esquerda, tipo um baco-baco ali. Também é, a gente vê só aqui. Só aqui a gente vê. Não sei se ele é feito aqui ou é feito aqui perto. Mas é aqui, deve ter uns três, quatro aqui. Que roda aqui, carregada aqui. A gente vai buscar fruta, né? Carregada de coco, carregada de laranja, carregada dessas coisas, dessas barracas. Pega aí um chevette velho, um porcel, uma pala e faz esse bichão aí. E aí 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 Então é isso pessoal, agora deu. Deu pra mostrar As duas cidadinhas aqui Olha o outro daqueles, ó A carroceria esquerda aí Ouvido a bujão, bujãozinho aparecendo aí Não tá nem escondido de ninguém Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Tinha pra mostrar as duas cidades Ouvindo a Uba Uba e Cristinápolis Ouvindo a Uba Uba e Cristinápolis Aqui no Sergipe E aí Pra vocês Quando eu falo cidadinha Cidade grande Cidade pequena Não é Não é Aumentando Nem 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 menosprezando Cidade nenhuma Outro dia Eu falei que Valadares Era uma cidade pequena Teve um inscrito lá Que achou ruim Dizendo que Valadares É a É a décima cidade do estado Tá, 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 tá Bom Eu não falei Que Que Valadares era uma cidade pequena Querendo diminuir Valadares Não Ué Eu A A A minha vida inteira Eu sempre morei em cidade menor E Não é porque a cidade é menor Que ela quer dizer que ela é pior do que as grandes Cada uma tem as suas Tem as suas qualidades As pequenas é melhor de viver Tem menos emprego As grandes É Melhor de emprego Mas é ruim de viver E tu não consegue morar perto do emprego Então Todas elas tem as suas qualidades Seja ela pequena Seja ela grande Então quando eu me refiro A uma cidadinha Ou a cidade grande Ou a cidade média Não é menosprezando Nem Nem enaltecendo nenhuma não É Simplesmente dizendo A A minha visão daquela cidade Se ela é pequena Se ela é média Se ela é grande Só isso E o postinho da PRF De Cristinápolis A viatura não está no local Que nós encontramos ela aquela hora lá Indo pra lá Aqui tem muito plantio de laranja Aqui bem onde nós estamos passando Aqui tem plantio de laranja dos dois lados da pista Ali em instância tem a fábrica de sucro O pessoal já tem o cliente certo Beleza então pessoal Um abração pra todo mundo Não esquece de deixar o joinha pra nós ficar contente O comentário pra nós se orientar Tá bom? O vídeo já tá com quase 30 minutos Um abração Fica na paz Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus